alô vocês em que segue o fluxo lá no canal xandão br em bom dia meus amigos e minhas amigas tudo bem com vocês comigo tudo bem graças a deus em xandão br está por aqui ó br 423 paulo afonso em hoje vamos conhecer aqui o velho chico em rio são francisco em as cataratas do rio são francisco aqui na hidrelétrica de paulo afonso em fazendo a filmagem zinho aqui galera vocês veem o local paradinha aqui ó cargueira taria e vamos ali andando ó dá pra ali ali atrás ali ó do rio são francisco vamos dar uma dadinha ali até ali e fazer uma filmagem bacana aí pra vocês em galera falou galera já volto já em então a gente xandão br está aqui novamente chegando aqui as margens aqui do rio são francisco bastante turista aqui em bastante turista aqui em bastante turista só aproveitando olhando as férias e olhando aqui de um galinho aqui só aproveitando as férias pra conhecer né os lugares né é bastante bonito aqui galera vocês podem ver ó ficar aqui posicionado aqui pra vocês ver ó ó que bonito ó espetáculo da natureza ó vocês podem ver ó rio são francisco em rio são francisco em cataratas do rio são francisco aqui ó vocês podem ver ó rio são francisco em hidrelétricas 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 fala afonso em passar aqui pelo caminho da olhadinha aqui o povo tá falando pouco alto ali atrapalhando a minha gravação vamos descer um desse aqui devagarzinho vocês conhecerem local ó catarata do rio são francisco ó pontilhão ali ó olha lá olha lá vocês podem ver ó como é bonito em a natureza em tem uma escada ali ó ali embaixo vocês podem ver o céu velho chico ó o céu velho chico ó a hidrelétrica tá ali ó cataratas do rio são francisco em saque em se for passar aqui na bahia paulo afonso dá uma paradinha aqui ó espetáculo da natureza em vocês podem ver aí ó novamente peixe deve ter bastante né que é alto bastante alto quem tem medo de altura não venha ó cargueiro passando ali ó mais outro cargueiro o povo passa devagarzinho fazer sua self sua filmagem ó é isso aí ó xandão br disse que 2023 bastante novidades hein galera tá aí ó já começou a primeira do ano hein inscrevam-se lá no canal xandão br hein muitos vídeos novidades pontos turísticos pra vocês restaurantes xandão br inscreva-se curta o canal deu like joinha vamos fortalecer o canal lá xandão br hein mais um cargueiro passando ali é isso aí meus amigos isso é o espetáculo da natureza em xandão br hein aproveita e aí a e aí e aí a e aí a e aí e aí